eu estudei na medicina história estudou na medicina foi você então quem estudou na medicina que fui eu eu que sei se faz mal você estudou na medicina e foi eu na medicina muito bem tá muito sabida a senhora medicina Oi gente eu ia cantar uma música e abri o vídeo cantando uma música mas ela não deixou aí é uma música que eu adoro Oh Minas Gerais Minas Gerais quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais e é aí Minas Gerais que eu vou casar viu gente meu nome é mineiro quem te quer casar com moça pobre ele ainda pega casar comigo para herdar tudo que eu tenho meu Deus tem o que não tem nada tem um fazenda tem um carro tem um casa tem um moto tem tantas coisas muito tem um avião só dona de navios tem um barco meu Deus do céu o mineirinho ainda pega pois eu vou casar em Minas Gerais Alô Minas Gerais beijinho grande carinhoso para todos vocês tá bom e para todos os estados brasileiros o mineiro são gente boa e educados são eles comem e botam as brisquinhas no cantinho no prato e é muito bem tá certo pois é pessoal olha eu aqui já cheirosinha tomada banho ó o cabelo parece uma seda eu uso gente sebo de carneiro no meu cabelo eu e mãe eu mesmo não a gente lava nosso cabelo com sebo de carneiro por isso que fica assim sedoso brilhoso bonito e é dorento fica não não sei de carneiro fica não o gente vai atrapalhar as contagem já contei três vezes você me aperta contou três vezes não sabe nenhuma quantas tem sabe não pois é contando atrapalha um dois quatro fica nada seis oito dez gente eu vou contar uma história aqui para vocês de quando eu era adolescente e morava na roça aliás eu não vou contar essa não vou deixar essa para contar outro dia eu vou contar de quando eu nasci quando eu nasci e teve a maior festa aqui na nossa cidade quando eu nasci só que as pessoas me chamava de girinina era de girinina diziam que eu parecia um girino sabe o que é um girino aquele sapinho que eu parecia um pequenininho não era mãe o povo falava né era tão bonita que parecia um sapo ela era tão linda que parecia um sapo quem é que acha sapo bonito hein é girinino mas o povo dizia que eu não era bonita não o povo e tu é bonita eu sou linda eu sou maravilhosa e se eu não me achar maravilhosa ninguém quem é que vai achar ninguém é eu tenho que falar que eu sou bonita eu sou bonita gente eu já ganhei três concursos de beleza no Brasil três não foi mãe foi miss foi miss rainha é ou miss mentira miss mentira olha o que é que seu seu leonel tá falando ali ó Adriana Dona naí tem cara de queimente ele falou foi manda esse fio domaígua fazer roseta oxe não fala se come não mãe manda esse fio domaígua fazer roseta ele é seguidor e ele vai se desescrever do canal ele já se descreveu tarde misericórdia eu vou perder um seguidor seguidor teu não é meu tá vendo seu leonel só vai falar isso meu nome dele é feio leonel hoje não fala assim não de pobre é misericórdia ó seu vestilino que é que tá falando sim é o nome do homem aqui seu vestilino o quarto de cara aí parece um ninho de cobra ele tem inveja meu quarto e o dele parece um rio de urubu hoje é coisa viu pois é pessoal eu ia contar umas histórias agora para vocês mas minha mãe tá contando naqueles búzios ali e eu vou ajudar ela a contar não vai ajudar eu contar nada porque eu tô contando dinheiro não tô contando dinheiro mas eu quero ajudar a senhora a contar esses búzios não vou contar mais não porque eu não vou e já vai dormir é não eu ó a senhora já jantou tomou cafézinho mas eu vou lá dentro pegar agora uma fatinha de polo e uma xiquinha de café com leite para a senhora antes de dormir eu tô com fome tá com fome é verdade a Bahia é boa de boca viu gente é verdade né então eu vou pegar quer uma xiquinha ou uma xiquinha é e eu vou tomar um cafézinho também aliás para de mim não aliás eu vou abrir um champanhe importado sem álcool que eu ganhei e vou tomar esse champanhe agora pena que eu já eu já tomei banho senão eu ia voltar para a piscina novamente gente a água da piscina tá tão gostosa agora a noite e o que foi nossa senhora do rio tá tão longe o rio tá tão longe você quer ir o rio tomar banho eu não entendi nada agora gente porque que ela tá rio mas pronto vou pegar um cafezinho para ela que ela disse que tá com fome né a piscina que ela fala e olha meus tanques meus tanques eu tenho um dois três três tanques aqui enormes vixi mas que a de água de chuva ela entra dentro e toma banho pois é eu tenho de cozinhar é toda coberta de cimento para não bolir misericórdia e os outros ela que toma banho e vamos que vamos meu povo continue se inscrevendo no nosso canal que é o Sales e Sales temos as páginas de Ana Sales querinha Sales e vovó Naí siga a gente lá no Instagram é o Sales e Sales quero deixar um beijinho grande carinhoso para todos vocês fãs seguidores do nosso canal a todos vocês que estão chegando agora curtindo nossos vídeos que Deus continue nos abençoando e nos livrando de tudo que é ruim tá bom fique com Deus Adiós Adiós